Vou lá para ir para a espera do Paracelos do Peixoto Você quer saber em algum lugar? Tá, vamos chegar E quem diz que quer ele sair? Não, não, eu vou passar Ela vem dos dois que quer ele sair E a gente vai sair Hum Hum Sob Um See Um Do Um Obrigado. 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 Obrigado.